Vamos lá, porque a gente estava falando muito de Black Dragons. Ah, mas antes de a gente passar para a tira individual, vamos falar do Vasco. Que história é essa? Vasco, vamos lá, gente. Vou falar isso. Nós temos o contrato de licenciamento e gestão do Vasco da Gama por três anos no esporte de trônico. Mas é Black Dragons Vasco ou é Vasco e Black Dragons? Toda a gestão do Vasco da Gama nos esportes. Vasco e esportes vai ser feita pela Black Dragons, mas são duas marcas diferentes. Ok, então é Vasco de um lado. Black Dragons é Black Dragons, Vasco da Gama é Vasco da Gama. Perfeito. Se em algum momento nós criarmos ou queremos criar uma collab, BD, Vasco, a gente pode criar, nós temos o direito, mas nada ainda é feito. Acabamos de anunciar, temos um mês que anunciamos, um mês e 10, 15 dias. Nós ainda iremos anunciar as outras iniciativas que o Vasco vai entrar, seja no League of Legends, Wild Rift, se a gente já está, entre outras. Então assim, só o que eu posso falar para os vascaínos ou então o pessoal que não é vascaíno, mas que queira saber mais sobre esporte eletrônico. O Vasco vai fazer muitas iniciativas, porque a BD vai estar fazendo como gestora, então a minha empresa vai estar fazendo como gestora. Gente, peneira, oportunidades, novos campeonatos, campeonatos existentes hoje que vão entrar com vaga. O Vasco como marca vai apoiar, vai incentivar, então fiquem ligados, tudo bem? Mas vai chamar Black Dragons? Não, são produtos diferentes. A marca Black Dragons, a empresa Black Dragons faz a gestão, é a gestora do Vasco. Então no mês do campeonato pode ter Vasco e Black Dragons? Dependendo das regras do campeonato, CBLOL, por exemplo, não pode. Não pode, sim. Mas dependendo, pode ser que sim. Mas eu não acho que seja a nossa vontade. Porque assim, eu entendo que os torcedores do Vasco, a gente abraçou a comunidade do Vasco e eu só tenho que enaltecer, viu? Parabéns. A galera do Vasco é engajada, é loucona, sério. A galera do Vasco é loucona. Vascou, vascou, vascou. E assim, a gente vai ver quais são as melhores estratégias, tanto para a marca Black Dragons quanto para a marca Vasco. Lembrem que eu sou profissional, então eu nunca vou colocar um à frente do outro, claro que não. É sempre o melhor business deal para cada um. Exatamente. Mas assim, o time Vasco da Gama procurou vocês? Vocês procuraram o Vasco? O time Vasco da Gama procurou a gente. Ah, o Vasco chegou em vocês. O time Vasco da Gama. A gente está conversando com o Vasco desde 2019. A primeira conversa foi algo mais frio, porque no momento em que eles estavam vivendo, não estava, não era pauta, mas eles procuraram de novo e a gente fechou esse contrato de três anos de licenciamento e gestão. Foda. O difícil vai ser vocês não conseguirem jogar juntos, porque a BD está em tudo. Não, mas está tudo bem, vamos treta, Vasco contra a BD. Só tenho certeza que a gente vai fazer o mesmo profissionalismo para ambos os lados. Isso é algo que eu, como pessoa, me prontifico e falo o que vou fazer. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri